Tá tão difícil pra você também, né? Um coração vazio, uma simples perda Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Partiu seu próprio coração Tenho uma notícia pra te dar Isso não vai passar de jeito nenhum Não adianta esperar, às vezes ficamos bem Mas depois em desespero eu tento esconder Mas se que penso em você eu te entendo Mas sempre irá pegar uma data Palavra, olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso Só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim